Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Ao Senhor, Rei das Virgens, ó, vinde e adoremos. Abre meus lábios, ó, vinde e adoremos. Abre meus lábios, ó, vinde e adoremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus. O grande Rei, muito maior que os teus estudos, tem nas mãos as profundezas dos tempestos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dEle, pois foi Ele quem o fez. E a terra firme, suas mãos a condenaram. Vinde, adoremos e prostrimo-nos por dela. E ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso Pastor. E nós somos o Seu povo e o Seu rebanho, as ovelhas que conduz com Sua dor. Oxalá ouvisseis hoje a Sua voz. Não fecheis os corações como em perigo, como em massa no pesado aquele dia, em que outrora Vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras, quarenta anos desgostou-me aquela raça. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Dê-nos glória a Deus, Pai, onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Senhor, Rei das Virgens, ó, vim-te adoremos. Amém.